Essa aqui é minha filha Luísa, até ela está ganhando dinheiro com assistir vídeos. Bem, hoje eu vou fazer um resumo das principais plataformas para assistir vídeos, Luísa. E se você não entende do porquê você não consegue conquistar pontos e não consegue ganhar dinheiro com pesquisa, eu tenho um conteúdo aqui, o link está aqui na descrição deste vídeo, ao qual você precisa se debruçar em cima desta oportunidade. Ferramentas totalmente gratuitas, Luísa, para as pessoas aprenderem a ganhar dinheiro com pesquisas pagas. Este vídeo vai ser um resumo das principais plataformas para você ganhar dinheiro. De novo, se você não entende o conceito de acumular pontos, e se você não entende o conceito do porquê você nunca consegue passar nas pesquisas, vocês precisam se debruçar em cima de uma ferramenta. Eu criei uma técnica única que está fazendo as pessoas lá ganharem dinheiro. E você precisa estar presente no meu grupo VIP aqui no Telegram. Lá as pessoas vão pegar na sua mão para ajudar você de uma vez por todas. Vocês precisam estar presente em um grupo onde as pessoas estão correndo no mesmo propósito. Beleza? Faz assim, Luísa. Tchau! Vai ser um resumão, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Como você sabe, o euro está em alta. Encontrar um site de valor com tarefas simples, rápidas e que estejam pagando de verdade através do seu celular ou do seu computador é algo que você raramente vai se esbarrar aqui no YouTube. 27.369 SB. Eu vou poder fazer dois tipos de saques em duas moedas. A primeira, 250 dólares, algo em torno de 1.400 reais. A segunda possibilidade, eu vou poder fracionar esses 27.369 SB em cinco parcelas de 50 euros. Eu falei para vocês há três semanas atrás, quem me acompanha, que eu, Rodrigo, iria trabalhar de verdade sem ganhar por referência. E hoje, se faz três semanas que eu apresentei esse mesmo tipo de oportunidade para você. E eu, com pouco tempo que eu tenho, eu fiz acontecer. Então, se você quer saber qual é essa plataforma, você vai ter que ficar até o final desse vídeo. Não existe limite de ganhos. Não existe nem mesmo limites de idade. Boa noite. Gostaria de agradecer. Hoje fiz minha primeira solicitação de saque de um dólar na empresa LATUP. Tenho 59 anos. Estou maratonando os seus vídeos. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Em breve, eu vou comprar o seu curso. E olha a pergunta que eu fiz. A senhora já tinha ganho algo assistindo algum canal no YouTube? Não. Primeira vez. Que bom. Fico muito feliz por você. Agora, ela falando, agora quero mais e mais. Sou aposentada, tenho muito tempo, então eu vou estudando. Qual que é a sua desculpa? Qual que é o seu maior muro que você se depara quando você tenta ganhar dinheiro aqui no YouTube? Dica de um milhão que está fazendo as pessoas a ganharem dinheiro. Vocês precisam se preocupar com o que a plataforma está disponibilizando para vocês. A plataforma, ela nos diz tudo. Exatamente tudo. Nós não devemos ficar preocupados apenas com o cadastro. Todas essas plataformas que eu trago aqui, gente, tem suporte, tem ajuda, tem rede social para você estreitar o relacionamento. Quando a plataforma, ela coloca aqui, ó, artigos úteis, como funciona, blog, aplicativos, formas de ganhar, isso aqui é uma extensão do que eu estou colocando aqui para vocês. Além do conhecimento, do conhecer das minhas informações, a plataforma coloca tudo para você e mais detalhado do que um vídeo. Porque se eu for explicar a fundo os termos técnicos, aonde, como você vai ganhar, esse vídeo aqui vai dar mais de uma hora. É por isso que eu peço para vocês criarem o hábito da leitura, monetize o tempo de vocês. Então, você vem aqui, coloca o seu endereço de e-mail, você cria uma senha e você confirma a senha. Sempre vai chegar o e-mail, o e-mail de confirmação para você ativar o seu link. Olha a magnitude desta plataforma, gente. Amo a Swagbucks. É o meu site preferido para ganhar cartões presentes. Há anos falo para todo mundo sobre isso e continuarei contando para todo mundo. 75 dólares em dois dias. Qual é a principal função desta plataforma? As ofertas são pesquisas, assistir uma infinidade. Gente, olha isso aqui. Apenas com 4.500 SD você já faz um saque de 10 dólares. Isto aqui você consegue rapidamente. E olha as outras possibilidades nesta esteira aqui. Gente, é muitos pontos que serão convertidos para euros e de euros para reais. Aqui estão os parceiros que são as empresas. Vou clicar em todas. Cada empresa aqui tem uma infinidade de trabalhos para você investir o seu tempo. Olha isso aqui, gente. 2.720, 1.654, 5.000 SD. Você vai ganhar dinheiro no mesmo dia, euro e dólar no mesmo dia. Eu não vou mostrar o que deve ser feito porque eu quero forçar você a criar a curiosidade. Se autodesafie todo santo dia, monetize o seu tempo. Meu amigo, se você não entrar dentro deste site, quando você entrar amanhã, você já perdeu tempo. Outras pessoas pegaram as tarefas. As tarefas não ficam para sempre. Os vídeos para ganhar dinheiro não ficam para sempre. E aqui, se você clicar no mais, você tem uma gama imensa de possibilidades. Aqui, você pode jogar, você pode baixar aplicativos. Aqui estão as ofertas patrocinadas. Os clientes fazem contrato com esta plataforma. E ela, em questão de reciprocidade, se você trabalhar bastante, ela reparte a fatia do bolo com vocês, gente. Gente, eu fico sendo chato quando eu falo isso para vocês. Vocês não querem explorar tudo o que tem aqui dentro. Vocês não exploram. As pessoas, elas se cadastram hoje. E hoje mesmo, elas querem ter resultado. Mas como você vai querer ter resultado, sendo que você não explora da maneira certa? É por isso que vocês ficam sempre na mesmice. É por isso que você será um mero espectador. É por isso que você sempre vai aplaudir o resultado das outras pessoas. Por que você se depara com tanto comprovante de pagamento aqui no meu canal? Você acha que eu pago as pessoas para isso, gente? As pessoas estão entendendo que elas precisam se debruçar. Tem que se debruçar. Tem que explorar. Tem que ser curioso. Tem que participar de fórum. Joga no Google lá o nome do site, fórum. Vai lá no Facebook. Procura o nome da empresa. Até o próximo vídeo. Oi, galera. Boa noite. Eu vim aqui mostrar para vocês uma comprovante de pagamento da EITES. Aqui em cima mostra o valor total. De pagamento. Aqui embaixo mostra o de março e o abril. O que eu recebi hoje. Comprovante de transação. Paypal hoje. Já 15 até abril de 2021. Seu esforço vale a pena, gente. Eu tenho 15 dias de teste. E estou tendo grandes resultados. Tudo depende de vocês. Seguir aqui todas as indicações do Rodrigo. Acompanhar tudo direitinho. E vai dar certo, gente. Não desisto do sonho de vocês. E vai dar certo, gente. Sabe o que vocês estão fazendo.